Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar, até às sete horas da noite. Um pouquinho antes do panorama, a gente sai do ar. Entra depois do radar e sai antes do panorama. Esse programa é de utilidade pública porque a gente trata aqui diariamente de um assunto diferente de interesse da comunidade. Segunda, nós tratamos de direito do consumidor, na terça, direito do trabalho, na quarta, direito do consumidor ou direito previdenciário, na quinta, direito de família e na sexta, direito previdenciário. Eu falei previdenciário, mas é direito imobiliário. E na sexta, sim, a gente trata de direito previdenciário. Então, eu quero deixar o convite a que vocês façam as perguntas que vocês têm. Tirem todas as dúvidas e podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso e-mail, que é consumidorempausa.com.br. Usem também o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então podem usar a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Nossas perguntas que vocês mandam são respondidas sempre aqui por algum especialista, por um, por dois especialistas, daquelas pessoas que realmente entendem da matéria de cada dia. Por exemplo, eu já disse que hoje, terça-feira, a gente trata aqui de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no estúdio da TVE os doutores Paulo Dias e Diego Paim. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Doutor Diego, boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Boa noite hoje aí, tá com... É roupa de frio, né? É, deixar ficar claro, aqui no morro, as pessoas não levam muito a sério o morro aqui. Não é o morro dos ventos vivantes, mas quase. Mas é um... Aqui faz um frio diferente, a gente sobe, né? Lá embaixo tem uma temperatura, aqui é bem outro, bem diferente. É, a temperatura tá frio hoje. Aqui é mais baixa a temperatura. E quando o vento, então, aí vocês já viram. Nós temos muitas perguntas para o programa dessa noite, mas temos também dois assuntos, alguns assuntos importantes, que o doutor Paulo e o doutor Diego, o doutor Diego e o doutor Paulo vão tratar conosco, vão explicar aos nossos telespectadores. Dois assuntos que dizem respeito à reforma trabalhista, é isso? Exatamente, Machado. Então, por favor, vamos lá. Os dois podem falar à vontade e o programa é de vocês. Nós tivemos algumas alterações recentes, né, acerca da reforma trabalhista. Então, o que a gente pode trazer hoje é que, na quinta-feira passada, dia 17 de maio, foi entregue, lá no TST, pela comissão que elaborou, né, foi entregue a instrução normativa ao presidente para que ele sancione e publique, né? O que é a instrução normativa sobre a reforma trabalhista? São diretrizes para a aplicação da reforma trabalhista na prática, né? Então, o TST, que é o órgão supremo trabalhista aqui no Brasil, Tribunal Superior do Trabalho, ele traz essas instruções justamente para que os juízes e os tribunais possam aplicá-las de acordo, de uma forma unificada, né? Para que não se perca muito entendimento. Então, como exemplo, nós podemos citar que é a questão do pagamento dos honorários sucumbenciais, que é para o advogado, e os honorários periciais, também pagamento das custas processuais no caso de arquivamento do processo por ausência do reclamante, entre outros aspectos, por exemplo, também a exigência de indicar valores na petição inicial, né? Nos processos, esses assuntos, esses aspectos só serão exigidos para processos ajuizados após a vigência da Lei 13.467, que é conhecida por reforma trabalhista. Não vai para aqueles que foram ajuizados antes de novembro do ano passado? Pela instrução normativa do TST, não vai valer. Não vai valer. Então, justamente, essa instrução normativa serve como parâmetro para aplicar a reforma trabalhista na prática, porque ainda existem entendimentos divergentes, né? Tanto dos juízes quanto dos tribunais. E vão aparecer também. Justamente, esse entendimento do TST é importante para tentar unificar e seguir um pensamento, uma linha única, né? É, a gente tem que esperar um pouquinho, que as coisas vão se acomodando aos pouquinhos, né? Entendimento de um, entendimento de outro. O doutor Ernesto, um dia desse, disse para mim aqui que ele tem o parecer de cinco juízes sobre um processo que ele tem e são cinco pareceres diferentes. E que sugere a insegurança jurídica, é verdade. Doutora Paula, diga. Machado, nós temos... O objetivo da reforma trabalhista, que foi propagandeado para a população, é que a reforma traria empregos. País carente de empregos, país imerso numa crise, a reforma traria empregos. Passados seis meses da reforma, nós temos dados do IBGE, os dados de março apontam 13,4% de desemprego. Agora, os dados do IBGE de maio apontam quase 28 milhões de desempregados no Brasil. É o maior índice de desemprego desde 2012, quando o IBGE começou a coletar dados a esse respeito. Ou seja, não só a reforma, até o presente momento, não trouxe novos empregos, como diminuiu demais a criação de novos empregos. Mas por que será isso, doutor Paula? Porque os empresários, as pessoas que empregam estão assustadas, não estão empregando, estão demitindo, o que é? Nós acreditamos, Machado, que a forma com que a nova legislação foi colocada goela abaixo da população, sem um devido debate, sem um devido estudo, e na calada da noite foi feito tudo muito às pressas. Isso gerou insegurança jurídica para o empregador, os conflitos trabalhistas, eles tendem a piorar, então nós acreditamos que em breve muito mais ações haverão do que no passado, Machado. Que coisa, não é? Às vezes eu tenho uma filha jovem que está estudando relações internacionais que diz para mim, olha pai, eu quero estudar um pouco e daqui a pouco eu quero ir para o exterior. E ela faz muito bem, porque lamentavelmente eu não tenho mais nada para sair daqui, vou ficar aqui, vocês já têm também, estão estabilizados com o escritório de vocês, mas quem pode, o futuro aqui não é muito promissor, não é nada. Torcemos muito para que não seja assim, Machado. É verdade. Mas pela legislação posta, ao invés do governo criar mecanismos de dar incentivo às empresas, principalmente na questão fiscal, facilitando a vida das empresas, ele arrocha impostos de forma indiscriminada e faz uma legislação que não beneficia o empresário sério, ela beneficia aquele empresário pirata que já não pagava os impostos, não cumpria a legislação trabalhista de forma adequada. E esse empregador pirata, que nós queremos acreditar que não sejam tantos, esse se vale da nova legislação para poder infligir ao seu funcionário uma legislação desleal, não é, Machado? Tomara que as coisas se acomodem, que as coisas comecem a melhorar, que as coisas comecem a passar e que daqui a pouco a gente tenha um panorama um pouco diferente do que a gente tem hoje. Mas vamos esperar. Como disse o doutor Paulo, já se passaram seis meses. Vamos esperar mais um pouco para ver. Podemos começar com as perguntas, então? Vamos lá, vamos lá. Então, doutor Paulo, a primeira que eu tenho é para o senhor. é o Fabiano Brochier, que mora na cidade de Montenegro. Eu tinha férias vencidas em setembro de 2017, programadas para tirar em janeiro de 2018. Porém, em dezembro de 2017, sofri acidente de trânsito indo ao trabalho e estou afastado até outubro, assim que voltar ao trabalho, terei essas férias pendentes para tirar? Certamente que sim, Fabiano. Se tu já tens férias vencidas, tu vai poder usufruí-las, sem problema algum. A cada período de 12 meses do contrato vigente, o empregado, o trabalhador, ele tem direito a usufruir de férias. Ele adquire o direito de ter férias. Essas férias passam a constituir um patrimônio, direito adquirido do trabalhador. Se nesse meio tempo, após, tu ter direito a férias vencidas e tu não usufruiu as férias, tu sofrer um acidente de trabalho ou auxílio-doença, que independente do período que seja, aquelas férias que tu faz jus, tu vai tê-las normalmente, sem problema algum, que é o teu caso. Se, no período em que tu estás adquirindo as férias, então, vamos supor que tu não tivesse férias vencidas, tu tivesse um acidente de trabalho ou um auxílio-doença, esse auxílio-doença mais do que seis meses, ele prejudicaria a aquisição de férias. Então, aí, após seis meses, a pessoa perde o direito de ter aquelas férias daquele período aquisitivo. As vencidas, não. As vencidas, tu faz jus, sim. Eu tinha um amigo meu que perguntava para ele, está em férias? Ele falou, não, estou gozando dos benefícios do direito adquirido. E é exatamente isso. É isso, é. Gozando dos benefícios do direito adquirido. Doutor Diego, vamos lá, essa pergunta é bem curtinha, mas é importante. A da dona Glademir, o do senhor Glademir, que é o Maricão Leopoldo. Conselheiro fiscal de sindicato tem estabilidade no emprego? Muito bem. Boa noite, Glademir. Via de regra, o conselheiro fiscal não tem. Por quê? Não tem. Está previsto na Constituição Federal e também na CLT que o dirigente sindical, ainda que suplente, ele goza de garantia no emprego, desde o registro da sua candidatura até um ano após o término do seu mandato. Então, a garantia, via de regra, é para o dirigente sindical, justamente porque ele representa a categoria dele perante o sindicato e é para ele não poder sofrer represálias dos empregadores. Então, por isso que ele goza desta garantia. O conselheiro fiscal até pode ganhar essa garantia em juízo, já vi decisões judiciais nesse sentido, mas pela Constituição Federal e pela CLT, pelo texto frio da lei, como a gente diz, né, Machado, o conselheiro fiscal não detém essa estabilidade, mas é possível pleiteá-la na justiça justamente por esses precedentes, por esses julgados nesse sentido. Tem muito sindicalista aí que eu conheço há anos. Olha, bota anos no sindicato, mas são eleitos, né? Doutor Paulo, a dona Michele mora na cidade de Três Coroas. Faz quatro meses que trabalho numa fábrica e agora eu fiquei sabendo que estou grávida. Parabéns, dona Michele. Gostaria que me informasse se tem algum direito ou se serei despedida. Michele, parabéns, como disse o Machado, né? A gravidez muda a vida de uma família. Lógico que sim, tu tens estabilidade. Tens direito à permanência no teu trabalho, independentemente da vontade do teu empregador. Então, tu tens direito à permanência, tens estabilidade da dispensa arbitrária. Então, o que significa isso? Que tu continuas trabalhando, o empregador não pode te dispensar e tu tem que cumprir, durante esse período de estabilidade que vai até o quinto mês após o parto, tu tens que cumprir todas as tuas atribuições normalmente, chegar no horário, agir com responsabilidade, porque estabilidade contra uma justa causa tu não tens. Então, tens que trabalhar normalmente tendo estabilidade de emprego. Eu quero avisar sobre as perguntas que estão chegando agora aqui para a gente. Eu quero avisar a Dona Maria, da Cidade de Triunfo, que a pergunta dela é sobre o direito do consumidor e ela será feita amanhã. Eu vou passar para o Dr. Santini amanhã. Tenho certeza absoluta, esse aqui é um assunto muito recorrente, acontece muito e ele vai responder bem como a senhora quer saber. Tá bom, Dona Maria? Um grande abraço. Fica aí com a gente. Dr. Diego, o Samuel mora na cidade de Igrejinha. Ouvi dizer que após a reforma trabalhista, quem pedir demissão poderá movimentar o fundo de garantia por tempo de serviço. O Samuel quer saber se isso é verdade, Dr. Diego. Samuel não é quem pedir demissão, tá bem? O que acontece? A reforma trabalhista, ela trouxe essa nova modalidade de rescisão contratual, que é a dispensa consensual. É como se, na verdade, é assim, se o empregado e a empresa, por mútuo acordo, eles decidem rescindir aquele contrato. Então, na verdade, a dispensa consensual seria mais benéfica que um pedido de demissão, em termos de indenização, né? Porém, é menos benéfica, não queria repetir, mas menos benéfica para o empregado do que uma dispensa sem justa causa. Na dispensa consensual, o empregado, ele tem direito de receber o aviso prévio pela metade, a multa, a indenização compensatória sobre a FGTS também pela metade, e ele vai poder movimentar até 80% do seu fundo de garantia, e ele também não terá direito de receber o seguro-desemprego. É como se dividisse a indenização da rescisão. Então, não é o pedido de demissão. Existe essa modalidade, que é a despedida consensual, mas é quando, realmente, o empregado, ele não tem mais, não quer mais continuar a relação de emprego, e, por outro lado, o empregador também não tem interesse de continuar. Então, fizeram um meio termo, Machado, entre o pedido de demissão e a dispensa sem justa causa. O pedido de demissão é o menos benéfico em termos de indenização para o empregado, e a despedida sem justa causa também é o menos benéfico para o empregador. Então, a reforma atravista buscou fazer esse meio termo. Dividiram os delicados lá um pouquinho para cada um. Inclusive, Machado, nessa modalidade de dispensa, o trabalhador, ele movimenta até 80% do fundo. Está aí os 20% restantes, eles continuam depositados na conta do fundo de garantia. Sim, a pessoa não perde, só vai poder utilizar esse restante do saldo em algumas situações que a lei prevê. Então, fica um dinheirinho guardado lá. Isso, não perde esse valor. Doutor Paulo, a pergunta agora é do Carlos, que mora na cidade de Viamão. Meu patrão quer fazer um acordo comigo. Ele disse que eu não gastaria nem com o advogado. E o Carlos ficou com a pulga atrás da orelha e quer saber se isso é verdade. Muito bem, Carlos. Depende muito do conceito que o teu chefe fala de acordo. Tem que ver o que ele quer dizer com o acordo. Não precisa gastar com o advogado. Não, se for um acordo bom para os dois lados, dentro da lei, não há problema nenhum. Tem que ver o que o teu chefe chama de acordo. Se for a modalidade da dispensa consensual, despedida consensual, como o doutor Diego falou agora, e que seja do teu interesse, não há problema algum. Agora, a pergunta que não quer calar, Machado. No caso, o telespectador Carlos. Carlos, tu quer sair da empresa nesse momento? Pelo que eu entendi da pergunta, tu não estás pensando nisso. Se parte a proposta da tua empresa que não quer mais o teu serviço, me parece mais interessante para ti uma despedida sem justa causa. Eles que não querem continuar contigo. E caso tu aceite uma despedida consensual, tu vai perder muitos direitos trabalhistas, inclusive o seguro-desemprego. Tu vai ter a tua rescisão cindida ao meio e vai perder o seguro-desemprego. Não vejo vantagem nenhuma. A pergunta, tu és obrigado a aceitar a demissão consensual? Não. Para ver a demissão consensual, que o doutor Diego acabou de responder para o nosso telespectador anterior, a demissão consensual tem que ser, como o próprio nome diz, consensual. Os dois lados têm que querer. Mútuo acordo. O que ocorre depois da reforma é que muitas empresas procuram o empregado propondo essa dispensa consensual e o empregado não quer. Não quer. Então, eles dizem, ou vai ser dessa forma ou uma justa causa. Não aceite nenhum nem outro, se não é esse o teu interesse. E, de mais a mais, existem alguns acordos que são aqueles que eu te dispenso e tu devolves os 40% de multa do fundo de garantia. Totalmente ilegal, totalmente imoral. Então, não aceite. Ao contrário, procure uma orientação de um advogado, se for o caso. Doutor Diego, olha aqui a pergunta do Evandro, que mora na cidade de Cachoeirinha. Coloquei a empresa em que trabalhava na justiça e a primeira audiência está marcada para o dia 5 de junho. Logo em seguida, agora. Quero desistir da ação e não sei como fazer. E ele está pedindo socorro aqui, doutor Diego. O que ele pode fazer? Evandro, meu primeiro conselho para ti é que tu converse com o teu advogado. Explica para ele, né, por que tu queres desistir da ação e conversa com ele. Tá, mas eu posso desistir do processo antes da audiência, já tendo a audiência marcada? Sim, tu podes. O que prevê a CLT? Que se a empresa já tiver oferecido a defesa no processo lá, a contestação, a tua desistência vai depender da concordância da empresa. Certo? Tá, e se eu desistir, Diego? Eu vou ter algum custo? Provavelmente sim. Como é que é o nome? É Evandro. Evandro, provavelmente sim. Primeiro, os honorários do teu advogado, porque ele trabalhou até então, né, e no processo de trabalhação normalmente são cobrados os honorários, é um percentual sobre o êxito do processo, como ainda não teve êxito, por óbvio, tu vai ter que indenizar o teu advogado pelo trabalho até então, e aí tem que analisar o teu contrato que tu fizeste com ele, além das custas processuais, se tu não tiveres amparado pela assistência judiciária gratuita. Mas, repito, o melhor que tu tens a fazer é conversar com o teu advogado para verificar todas essas questões. Tá bem? Doutor Paulo, tem uma pergunta aqui da dona Paula. Uma pergunta da Paula para o doutor Paulo. Ela é de Cachoeirinha. O esposo dela entrou no INSS por 15 dias, depois de uma cirurgia. Ao retornar ao trabalho, foi demitido. Ela quer saber se isso está certo. Se ele foi liberado para trabalhar? Sim. A não ser que tenha sido decorrente de um acidente de trabalho. Exatamente. É que faltam algumas informações. Paulo, até nós sugerimos, não sei se vai dar tempo hoje, tente mandar alguns dados a mais para nós podermos dar uma resposta mais completa. A questão toda é a seguinte, se é uma doença ocupacional, uma doença oriunda do trabalho, que gerou a lesão ou alguma doença, que o INSS, durante aquele período curto, você recebeste do INSS. Se bem que é até 15 dias, então a empresa pagou esse período. Então, além de 15 dias, o INSS, eu acho que tem algum problema na pergunta. Eu acho que foi 15 pela empresa e mais 15 pela INSS. Se for o caso, a empresa paga os primeiros 15 e o restante o INSS paga. Aí é feita uma perícia e o perito libera a pessoa para voltar a trabalhar ou não. Só me responde aqui, a produção estava me dando uma informação aqui. Foi um acidente de trabalho isso? Não foi, não foi acidente de trabalho. É, então, nesse caso, em princípio, ela pode ser dispensada. Ela pode ser dispensada, sim. Está vendo? Se o problema persistir, nós te recomendamos, Paula, procure a ajuda do teu advogado para entrar com uma ação previdenciária. Isso acontece, muito seguido. O cliente nos procura, ele teve uma doença, o perito do INSS liberou para trabalhar, mas a pessoa continua sem condições de trabalhar. E sem condições de trabalhar, temos que entrar com uma ação previdenciária, se for o caso. Primeiro se pede uma ação administrativa e não tendo condições de trabalhar, ingressaremos com a ação previdenciária a fim de garantir os teus direitos. E ele também não pode ser dispensado doente, né? Doente, não. Ele voltou do INSS, que ele está bem. Ele pode pegar o novo atestado e aí nesse período ele também não pode ser dispensado, né? Dona Paula, se não ficou bem claro, acho que ficou mais ou menos claro, a senhora, por favor, ligue novamente. Se não for hoje, não der mais tempo, acho que não dá mais tempo nem para mais uma pergunta. Na terça-feira que vem, nós vamos esclarecer perfeitamente a sua situação. Está bem? Estamos chegando ao final de mais um consumidor em pauta e que hoje está em torno de direito do trabalho. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o Dr. Paula. Estava com saudade do Dr. Paula, não veio na última vez, né? É. Mas foi por um motivo justo, né? Com certeza. E, Dr. Paula, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade. E muito sempre. Dr. Diego, muito obrigado também por vir aqui. Eu que agradeço. Se prepare que agora vai esfriar mais. Com certeza. Bom, tá bom. Dr. Diego, hoje veio prevenido. Você vai fazer frio lá naquele morro. Lembrando a vocês que nós teremos agora o programa Panorama e que eu volto amanhã, na quarta-feira, para tratar de direito do consumidor. E comigo estará o Dr. Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri